Salve galera, tudo bem com vocês? Fez mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell Que hoje gente, eu vou gastar Todos os meus pontos Tá gente, vou gastar tudo Gente, nossa Vou gastar tudo, tá pessoal E... então é isso né gente, já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui no canal E é isso né gente, bora lá E gente, é... Eu já vou comprar já alguns efeitos E... Ah tá, pra você que não dava pra cortar a cabeça nessa fase E eu queria pedir desculpa porque tá chovendo muito na minha cidade Gente, não para de chover Tá chovendo de verdade pessoal, muito mesmo Então... Me desculpem né gente, pelo barulho de chuva Né Que eu acho que vocês estão escutando né Acho não, vocês provavelmente devem estar escutando Nossa, quase que meu boneco não sobe o negócio E gente, já vou começar comprando efeito daqui a pouquinho Deixa eu só ver se eu consigo passar Assim que eu cair eu compro tá gente Então, né É... o vídeo vai ser bem pequenininho mesmo Acho que eu vou gastar todos meus pontos Só nessa partida Tá gente Ahn... então bora lá né gente Minha internet tá muito ruim gente Sério, tá muito ruim de verdade Mas né A gente tenta Tomara que não... é que fique... Que desconecte né gente Pelo amor de Deus Toy, não desconecta Meu Deus gente, tô batendo muito nas coisas Misericórdia, só não posso morrer Tem que passar Gente do céu Tenho que aproveitar Que tá sem lag gente Porque tipo, eu nunca passo em... Quer dizer, eu passo em vídeo Mas é uma vez perdida Aí agora que tá sem lag Vamos aproveitar né gente Aí do nada dá um lagzão Ó, já entrei dentro do bloco Né gente, é isso que dá jogar em celular né Meu Deus Ah não É mentira gente Ai tava tão fácil Gente, já era Eita, eu não sei Misericórdia Sobe boneco Eita, eu achei que eu ia cair Meu Deus Ai meu Deus gente Meu boneco não que... Ai gente, tudo bem Vamos lá gastar tudo logo Vou comprar aqui já um É Vou comprar mais outro É Gente, eu tenho um problema Que sempre quando eu compro vem repetido Então Eu vou gastar até 3 mil Tá gente Então vamos lá gastando Até 3 mil É, vou gastar mais outro É né gente Não veio repetido Pelo menos isso Né gente Então bora pra próxima partida Pronto gente Já começou aqui a próxima partida Tá gente Gente Eu tô um pouco triste Porque veio efeito repetido E eu queria tipo Um efeito legendário Sei lá gente Algum efeito bem legal Eu tô Tentando pegar o Qual que é o nome daquele negócio O HelloVade Eu sei Eu sei que vai demorar Mas eu vou tentar Eu tô tentando pegar Né gente Embora que eu não tô nem jogando muito Né gente Que era pra esse vídeo Ser gastando 10 mil pontos Né Porém Eu fiquei sem jogar Os torres esses dias Por conta que Minha internet tá muito ruim E sempre fica Reconectando Gente É Minha internet Tipo Não é ruim Gente Sempre dá de boa Pra eu fazer live Gravar vídeo e tal É difícil de reconectar Mas porém Com a chuva e tal Tá chovendo muito Muito de verdade Pessoal E Por conta dessas coisas Gente Fica muito ruim A internet Né E tipo Tá muito ruim De verdade Mas né gente Agora tá um pouquinho melhor Né gente Não muito Mas tá um pouquinho melhor Assim Né E eu vim Correndo gravar Deixa eu esperar O negócio andar Senão eu vou bater a cabeça Eu sempre gosto de jogar pra cima Gente A gente ficar pulando Né Porque tipo Quando você pula Você faz o que? Bate a cabeça Então Né gente Cuidado Né Olha sempre Quando vocês vão pular Pra outra fase Porque Nunca se sabe Né gente Tem que ser Prevenido Tem que olhar pra cima Pra não bater a cabeça Mas vamos lá Né gente Vamos ver se a gente Vai conseguir passar Ou não Será que eu passo agora? Não sei gente Acho que sim Não sei gente Não tô com muito lag Né gente Né Ai que fase chata Vixe gente Eu achei que era outra fase Ah não gente Essa fase Ah gente Eu não sei Não Essa fase daqui é fácil Gente Todas as fases daqui É fácil Gente Mas vamos ver se eu consigo passar Né gente Olha ganhar 100 pontos Quem quer Quem não quer Né gente Ganhar 100 pontos Mas bora lá Né A gente Vamos esperar o negócio Depois de 10 mil anos Depois o negócio aparece Né Meu Gente Olha lá as lias A gente Ainda bem que eu linto Né gente Se fosse rápido Eu acho que eu ia morrer Né Nessa fase aqui Mas vamos lá Né gente Gente do céu Eu tipo Passava essa fase direto E nunca morria Mas agora eu tô morrendo No último Não sei porquê Gente Meu Deus Show lag Por favor Ai gente Tá dando lag Meu Deus Ai Gente do céu Pronto Já foi simbora O lag Pronto Deu certo Gente Achei que eu ia morrer Nessa fase Mas tipo Eu nunca morria Nela Mas agora eu tô morrendo Muito Por isso que eu fiquei Falando Eu acho que eu vou morrer Essa daqui é Faicito Também Mas as vezes eu erro De primeira Ai meu Deus Não erra não Meu Deus Os amados Ai eu vou bater a cabeça Não Não bate não Tá Ai que lag Me deu agora Pelo amor de Deus Gente Eu vou passar Calma Que eu vou passar Vou comprar efeito Lá no topo É só ir com calma Né gente Não dá um de doido Ai gente Eu vou passar em vídeo Que legal Né gente Que legal Que é difícil De eu passar em vídeo Né gente Meu Deus Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai negócio Meu Deus Gente Tô com medo Gente Cês acreditam E olha que tipo É difícil De eu morrer Gente Na mesma hora Que eu pulei Deu um lag Olha Vai simbora Vai simbora Gente Na hora que eu pulei Deu um lag Gente Que é azar Ainda bem que eu não caí Pessoal Mas vamos lá Eu vou passar Gente É impossível não passar Não tem como não passar A não ser que reconecte Né gente Se reconectar Se deixa conectar No caso Né Olha já dá pra Não não dá não Mas eu já ganhei 100 pontos Mas eu quero comprar Lá no topo Gente Vou comprar lá no topo Pera Deixa eu passar aqui Tô quase passando Gente Ai já dá pra passar Pronto Passamos Gente Tô feliz pessoal Porque passei em vídeo Tô chique gente É Mas é isso Porque tipo gente Sempre que eu tô gravando A tela do celular Começa a travar muito Eu nunca consigo passar Nenhum tipo de jogo Sempre que eu gravo a tela Começa a travar e tal Mas agora eu consegui né gente Porque não tá travando Ainda bem gente Não travou Né Eu acho que foi porque Eu apaguei alguns vídeos e tal Que eu não tinha apagado É por isso que não tá travando muito Gente Porque geralmente Sempre fica dando um lagzinho E tal né Mas gente Conseguimos passar Ainda bem Nossa Vou falar Consegui passar mil vezes Ai meu Deus Mas vamos lá né gente Gasta o resto dos pontos E eu vou ter Ah tá Gente do céu É porque eu tava contando Quanto efeito faltava Meu Deus Mas vamos lá né Eu pensei que tipo Não tinha carregado Por conta da minha internet Mas é isso né gente Ó Vou comprar um aqui Não veio repetido Isso é bom Né Então vamos comprar mais outro Ai gente Ai meu Deus Ai veio repetido Ai não veio Calma Deixa eu tocar no efeito Que eu não tenho Vamos ver se dá certo Gente O povo falou que se você Tocar nos efeitos Que você não tem E sério gente Eu tenho Eu não sei se é minha conta Que é bugada Mas sempre quando eu compro Efeito bem repetido Eu acho que eu já gastei Muito ponto gente Sério Eu gasto muito ponto Mas sempre quando eu compro Bem repetido Né Né E gente Quando eu passar isso daqui Vai dar pra comprar mais Outro efeito Ainda vi que eu consegui passar Aqui Daí dá pra comprar mais outro Vamos tocar aqui bem muito No efeito Agora eu vou comprar Eita gente Agora que eu percebi Que eu tô tocando no fone Provavelmente o áudio Deu umas bugadinhas Se o áudio bugou Me desculpa gente Que eu tô tocando muito no fone Então Me desculpa gente Tomara que o áudio não bugue Gente Meu Deus Se o áudio bugar Eu vou ficar triste Vamos comprar mais outro É Pelo menos veio repetido Né Aí por favor Vem um legendário Vem um legendário Por favor Um legendário Ai meu Deus Vai 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 Você consegue Repetido Ah não Gente Meu gato Ah não Gente Vem o repetido Eu falei Vem legendário Vem o que? Vem o efeito Repetido Ai vou comprar outro Ah gente Por que viu essa fumaça Tanta fumaça pra mim Vem o repetido Ah não Gente Sua conta é bugada Só vem o efeito repetido Vai gente Vai de novo Ai gente O último efeito Gente Calma Vou tentar passar aqui Rapidinho Vamos tentar passar aqui Rapidinho Gente Nossa Ai tá com lag Já Já tá com lag Gente Ai não tá com lag Mas tá com bem pouquinho De nada Gente De nada Vamos ver se eu consigo Passar É Tá fácil Gente É Tá fácil Vamos lá Meu deus Meu deus do céu Essa amarela é difícil Ai meu deus Ai meu deus Gente Essa amarela aqui é difícil Gente Mas né Tanto faz Meu deus Gente Difícil De verdade Gente Ai meu deus Calma Pula aqui Meu deus Ai 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 Calma Gente Aqui eu recomendo Passar de shift Sério Ajuda muito Vai nego Ai meu deus Calma gente Calma Ai meu deus Eu fui pra trás Será que dá pra contar Com mim aqui Eu não sei Ai gente Deixa pra lá Gente Eu mandei pra trás Não deu pra passar É Mas gente Eu vou comprar aqui O último efeito Ai gente Queria tanto que viesse Algum efeito bom Sabe Ai meu deus Por favor Vem efeito bom Por favor É Pelo menos Não veio repetido Né Gente Né Ainda faltam Muitos efeitos Olha o que falta Gente Se não viesse repetido Porque sempre Quando eu compro Vem repetido Né Mas tudo bem Né Gente Fazer o que Né Mas gente Deixa o like Você vai aqui no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Tamo rumo a 600 inscritos Agora Né Gente Eu tô muito feliz Né Gente Sério Eu tô muito feliz De verdade Pessoal Valeu mesmo E é isso Né Gente Vamos rumo a 600 600 inscritos Misericórdia Nossa Vamos rumo a 600 inscritos Né Gente Então Que ave Morri Mas é isso Né Gente Eu vou acabando com o vídeo Por aqui Deixa o like Pessoal Não se quer deixar o like E compartilha Pra alguns amigos Que jogam Roblox Sei lá Gente Compartilha esse vídeo Sério Compartilha Mas é isso Se quiserem na parte 2 Comenta bastante Que eu posso saber Na parte 2 Gastando 10k Né Mas é isso Gente Um beijo E fui Tchau 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 Tchau